O programa que chega junto e mostra tudo pra você está aqui na 19ª Delegacia de Polícia em Ceilândia. Desta vez, a polícia prendeu dois traficantes, sócios e também vizinhos. Os detalhes de toda essa história você acompanha agora no seu Def Alerta. Foi graças a uma denúncia que chegou até os canas da 19ª Delegacia de Polícia aqui de Ceilândia que eles conseguiram chegar até esses endereços. Duas casas que ficam no sol nascente. Os responsáveis? Dois homens. A sessão de repressão a drogas monitorou os dois suspeitos, que são vizinhos e também sócios no tráfico de drogas. Após monitorarmos e constatarmos que duas residências localizadas na região do sol nascente serviriam de depósito de drogas e a outra residência serviria para revender os materiais entorpecentes, montamos uma operação policial e conseguimos efetuar a prisão dos dois traficantes, que possuem 54 anos e 30 anos respectivamente. Verificamos que a residência dos dois traficantes, que são vizinhos, uma serviria para guardar o material entorpecente e a outra serviria para revendê-los. Dentro das casas, os policiais localizaram várias poções de cocaína. A droga já estava embaladinha para venda. Além disso, mais embalagens para colocar nova mercadoria para fazer a distribuição. Os policiais também localizaram dois simulacros de arma de fogo, uma máquina de cartão. Além disso, um veículo foi apreendido e dois aparelhos telefônicos, utilizados para o tráfico de drogas. Durante a ação policial, conseguimos apreender várias porções de cocaína que totalizaram sempre de meio quilo da droga, dois simulacros de arma de fogo, dois celulares, balança de precisão, material para embaralar a droga, além de uma maquininha de cartão de crédito, que supostamente serviria para os traficantes receberem o valor da droga vendida através do pagamento de cartão de crédito. Os traficantes foram encaminhados para a carceragem da Polícia Civil, aonde aguardarão agências de custódia. Se condenados, poderão pegar de 5 a 15 anos pelo crime de tráfico de drogas e de 3 a 10 anos pelo crime de associação para o fim de tráfico. DF Alerta, a Real, sem caô.